E a partir desta semana, gente, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CRAN Halen Coimbra, que é da Secretaria de Assistência Social, promove diversas ações, é uma campanha a gosto lilás, como a gente tá falando, uma campanha voltada para o enfrentamento à violência doméstica. E quem tem mais informações pra gente sobre essas ações é a Mari Verdam. Olá pra você que acompanha a nossa programação, estou aqui no CRAN de Três Lagoas, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, pra falarmos do a gosto lilás. Quem está comigo é a Crícia, e nós vamos falar sobre este assunto tão importante aqui em Três Lagoas, que está em terceiro lugar. Crícia, fala uma coisa pra gente, essa campanha, ela já tem quanto tempo? Há cerca de 17 anos, é uma campanha nacional, né, que foi criada em 2016, mas desde 2016 já existe essa lei da Maria da Penha, né, então ela é de nível nacional. Certo, Crícia. E quantos registros, né, já foram despachados, já chegaram até aqui pra vocês? Olha, Mari, esse ano a gente já despachou de atendimento 261 atendimentos que houveram adesão, tá? Mas você pode triplicar aí esses atendimentos, é as que tem adesão ao atendimento, que é ofertado. Certo, do ano passado você tem também os dados? De 2022, cerca de 463 mulheres tiveram adesão ao nosso atendimento, mas também você pode triplicar o tanto de mulher que fez, que realizou o boletim de ocorrência. Certo, aqui em Três Lagoas, além do CRAM, né, qual é o outro espaço que a mulher pode procurar ajuda ou até mesmo pra fazer o boletim? Olha, Mari, existem vários locais que elas podem estar buscando ajuda nesse sentido, né. A gente tem uma rede dentro do município, que são os CRAS, as unidades de saúde, tem a Defensoria, a própria Delegacia Especializada da Mulher. Vários locais que elas se sentem seguras em relatar o que elas estão vivenciando com um profissional. E por demanda espontânea, que é onde nós estamos assim, de repente, igual a esse momento, elas falarem, nossa, eu estou pensando em refletir, eu estou passando por isso. Então, elas podem entrar em contato conosco por demanda espontânea também, né. Tem a Defensoria também, que nos encaminham, tem vários tipos de atendimento, a gente está aí pra atender. Perfeito. E eu chegando aqui pra vocês, né, qual que é o apoio que elas têm, né, qual que é o amparo, né, a segurança que elas têm através de vocês, depois, aí de pedir e de solicitar essa ajuda? Bom, o CRAS é um local, assim, de muito acolhimento, que é o local que eu acredito que é mais viável pra essa mulher procurar quando está vivenciando a violência, que são vários tipos. A gente não atende só a violência física, que são várias, e principalmente a psicológica. Nós atendemos várias mulheres que estão ainda dentro de um relacionamento. Então, nós não estamos aqui pra separar, e sim pra melhorar, ter uma qualidade de vida na relação desse casal. Então, é um local que tem muito sigilo, né, e acolhimento. Então, ela pode se sentir segurança em vir buscar o nosso atendimento. Perfeito, Crícia. Agora, uma pergunta, na verdade, é sobre as ações, né, a gente tá aí no início de agosto. Eu acredito que vocês têm várias ações no decorrer do mês. Fala pra gente o local, o data, pro pessoal de casa também ficar ciente dessas ações. Certo. Nós iniciamos essa semana, né, nos canais de comunicação, falando, né, sobre o agosto lilás, sobre a legislação da Maria da Penha. A partir do dia 5, a gente vai ter um aulão de hitbox lá no estacionamento da feira central, que é pra movimentar, né, como abertura do agosto lilás, movimentar toda essa temática, que é a que a gente já trabalha o ano todo. Mas esse momento é justamente pra as pessoas entenderem realmente, de fato, o que é a violência. E junto conosco lá estará tendo apoio de outras unidades, como o CRAS, saúde, então vai ser bem bacana. E depois do dia 5, do dia 11 a 25 do 8, serão palestras na rede estadual, com essa temática, também com os alunos do nono ano. No dia 15, terá uma apresentação dos serviços do CRAM, em parceria com a delegacia, né, que é com o doutor Matheus, e que é a semana jurídica também, acadêmica da EMES. E 30 do 8 é um seminário de encerramento na Câmara, que nós estaremos, eu, Cris, a psicóloga, a defensora e a Letícia, delegada. E como encerramento, no dia 31 do 8, é o nosso Café com Prosa, que acontece aqui, que é um grupo reflexivo, todo final do mês, né, então será o nosso encerramento aqui, em especial, agosto lilás. Tá certo, então, Cris, muito obrigada pelas informações, todas essas informações, você que está acompanhando também a nossa programação, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.